É tal, é pedra É a vida e o sol, é a noite e a morte E o laço e a azul, é peruba do campo E o nó da madeira, cainga, candeia, matita, pereira É madeira de vento, tumbou da rebanceira E o misteiro profundo, queira não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga e o vão, festa da cumeira É a chuva, chovendo a conversa, ribeira Das águas de mar, sonho, fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de tiradeira É uma ave no céu, e uma ave no chão É um regato, uma fonte, um pedaço de pau É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto, eu desgosto, um pouco sozinho É um estrepo, é um prego Uma ponta, um ponto, um pingo pingando É uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, uma prata brilhada É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da brincada E a garrafa de cana, e os trilhaços na estrada E o projeto da casa, e o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama Eu passo uma ponte, e um sapo, uma rapa É o resto de mato, uma luz da manhã São as águas de mar, surfechando o verão E a promessa de vida no teu coração É uma cobra e um pão, é jovem a jocer É um espinho no mundo, é um corte no pé São as águas de mar, surfechando o verão E a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, fim do caminho É o resto de mato, é um pão, é jovem a jocer É o resto de mato, é um sapo, um marrom É um belo oriçante, uma febre e fersão São as águas de mar, surfechando o verão E a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, fim do caminho É só tô, tô, sozinho Capa, medo, vida, sol, noite, morte E anzoltam as águas de mar, surfechando o verão E a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, fim do caminho É pau, é pedra É pau, é pedra, fim do caminho